Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, chegando com mais um vídeo pra vocês. Meus amigos, as empresas continuam investindo em renovação de frota e as empresas de turismo investindo também a mesma coisa, colocando ônibus com mais conforto em suas frotas. Neste vídeo, você vai conhecer o Paradiso G8800 DD da Sarsela, turismo de Santa Catarina. Eu volto já trazendo mais novidades pra vocês. Olha, é um ônibus lindo demais pra ninguém botar defeito. Salta a vinheta! Dei uma paradinha aqui pra saber se você já está participando da nossa rifa em prol da Mel. Não sabe quem é a Mel? É essa cachorrinha aqui, pessoal, que eu resgatei das ruas e agora precisa fazer uma cirurgia com urgência. A Mel pode ficar com paralisia facial se não fazer esta cirurgia. E nós, do canal Pronto Falei, e fique sabendo, estamos sorteando 3 aparelhos de celulares. É, era 2, hein? Aumentamos para 3 aparelhos. Olha, o primeiro é este aqui, ó, o S21 5G. Esse celular, ele é topzera das galáxias. 512 gigabytes de memória. Olha, esse talvez seja um dos melhores telefones já lançados nos últimos anos. É o S21 já com a tecnologia 5G. Tem também, pessoal, o Motorola G62. Esse aqui, ó, novinho em folha. Todos os aparelhos novíssimos. Nunca utilizei. Ganhei de presente, mas nunca utilizei. Então, estamos sorteando esses aparelhos na rifa, ok? Esse aqui é o Motorola G62, também 5G. E agora, estamos incluindo na rifa o iPhone. O sonho de consumo de muita gente, hein? Muita gente sonha em ter um iPhone. Está aqui, pessoal. iPhone novinho que eu ganhei de presente e nunca utilizei. Luciano, quanto que é essa rifa, pessoal? Um número. Apenas um número. 5 reais. 3 números. Você paga apenas 10 reais. Ainda temos números disponíveis. Quer ajudar, Mel? Entre em contato nesse WhatsApp aqui, ó, pra você comprar a sua rifa. E pra comprar, basta fazer o Pix e mandar o comprovante no WhatsApp. Boa sorte! Pois é, meus amigos, veículo participou da 11ª AETUSC, Associação das Empresas de Transporte Turístico e Fretamento de Santa Catarina, que ocorreu nos dias 2 e 3 de junho, em São José, na grande Florianópolis. Vocês vão ver aí imagem desse veículo sensacional. Bom, a Sarsela Turismo, empresa de transporte de fretamento e turismo, concede em Presidente Getúlio, Santa Catarina, acaba de receber uma unidade do ônibus Paradiso G8 1800 DD, da fabricante de carrocerias Marco Polo. Montado sob o chassi Volvo B510R Euro 6, de 15 metros de comprimento, o primeiro de Santa Catarina, conta com tudo o que há de mais tecnológico no mercado, como sistema de segurança ativa, radar de distância, sistema de injeção Camon High, freio motor de 510 cavalos, sensor de faixa, aviso de colisão frontal e painel digital em LED. Internamente, possui capacidade para transportar 56 passageiros em poltronas semi-leito Master, sendo 12 no piso inferior com mesa retrátil e 44 em cima, todas com encosto de braços e pernas. Tomadas USB individuais, porta-copos e cinto de segurança. O novo ônibus da Sarsela Turismo dispõe ainda de ar-condicionado, janelas panorâmicas, com cortinas, saídas de emergência, porta-pacotes, luzes de leituras direcionais, sanitário no piso inferior, piso amadeirado, indicador de temperatura e sanitário ocupado, sistema de calefação, monitores de TV, sistema de áudio e vídeo, sistema DPM, dispositivo de poltrona móvel, para cadeirantes, itinerário eletrônico na cor branca e uma exclusiva sala VIP, com sofá, geladeira, mesa retrátil, porta-copos, monitor de TV e ar-condicionado. O veículo participou da 11ª AETUSC, Associação das Empresas de Turismo, Associação das Empresas de Transporte de Turismo e Frentamento de Santa Catarina, que ocorreu nos dias 2 e 3 de junho, em São José, na grande Florianópolis. Fundada em 1º de junho de 2011, a Sarsela possui uma frota de veículos moderna, diversificada e pensada para trazer conforto, segurança e tranquilidade para seus clientes. A empresa possui um rigoroso processo de acompanhamento de manutenção e higienização, além de motoristas capacitados para proporcionar uma experiência única, tanto em viagens quanto ao atendimento. Atua em diversos segmentos, dentre eles o transporte de funcionários, viagens nacionais e internacionais, excursão, transporte para eventos, translado para aeroportos, translado para hotéis, receptivos, entre outros. A Sarsela Turismo é certificada para o transporte legal de passageiros e devidamente registrado em órgão competente, tais como Cadastur, Deter e ARTT. Vocês viram aí, né pessoal, as imagens desse veículo sensacional, espetáculo, né? Parabéns aí à empresa pela aquisição do veículo. Por hoje é só, meu muito obrigado a todos, muita paz, muita luz, a gente se vê por aqui. Tchau, pessoal! Opa! Dei uma paradinha aqui para saber de você, se você conhece a Financeira Realiza. Não conhece? Então chegou a hora de você conhecer. Você sabia que a Financeira Realiza é o melhor lugar para você fazer a sua antecipação do saque aniversário do FGTS? Com confiança e segurança. Olha só! Sem consulta a SPC e ao Serasa, você recebe na sua conta no mesmo dia. Não se esqueça que é necessário ter no mínimo R$ 200,00 de saldo no FGTS. Outra informação muito importante é que para você fazer a simulação ou a contratação, você precisa ter acesso ao aplicativo FGTS ou da Caixa Econômica Federal. Olha, a Financeira Realiza antecipa para você até 10 parcelas. E não se esqueça que o desconto é feito diretamente no seu FGTS. E outra coisa importante, hein? Não é cobrado taxa nenhuma. Zero! Pessoal, não se esqueça que o depósito do FGTS é feito do dia 10 ao dia 20 de cada mês. E você pode fazer mais de uma antecipação. Basta ter mais de R$ 200,00 de saldo no FGTS. Olha, na Financeira Realiza, também você pode fazer o seu empréstimo, aposentados e pensionistas. Basta ter margem consignável. E atenção para essa notícia muito importante. Está voltando o empréstimo para você que é beneficiário do BPC. Inclusive, a Financeira Realiza está fazendo o pré-cadastro. Basta você entrar em contato neste WhatsApp que está aparecendo na tela para fazer o seu empréstimo. E não se esqueça, segurança e tradição você só encontra na Financeira Realiza.